Olá, vamos apresentar o trabalho final do curso de mineração de dados complexos. O nosso tema é Medical Appointments. Nós somos o Grupo Eureka, composto por Carolina, Eliana, Raquel e Rosângela. O objetivo desse trabalho é criar um modelo onde seja possível predizer se um paciente irá ou não a uma consulta. Este é um problema do site de competições Kegel, onde está a origem do nosso dataset. O nosso dataset é composto de várias informações sobre agendamentos médicos. Veremos detalhes a seguir. Variáveis. Aqui vemos todas as variáveis disponíveis para nossa análise. Temos como maior parte variáveis categóricas, sendo apenas a variável Age como contínuas. A nossa variável resposta é a no-show, onde 0 significa que o paciente não compareceu na consulta e 1 que o paciente compareceu. Análise dos dados. Dando continuidade à análise dos dados, identificamos que não temos casos nulos e que nossa base está desbalanceada, conforme conseguimos avistar nesse gráfico. Então, temos uma quantidade significativamente maior de não comparecimento do que de comparecimentos. Análise dos dados. Fizemos algumas análises para identificar qual a variável mais implica em sim ou não. Na análise por gêneros, temos uma quantidade maior de comparecimento do sexo feminino. Já no quesito idade, temos algo em comum entre a faixa etária adulta, entre 19 e 44 anos. Ao mesmo tempo que a maior faltante também é a que mais comparece. Uma questão interessante foi identificar os dias da semana, nos quais as consultas foram marcadas e o dia da consulta. Notamos comportamentos bem semelhantes. Um outro ponto foi verificar se o tempo de antecedência da marcação da consulta implicava em algo. Vemos que as consultas marcadas no mesmo dia tendem a faltas. O melhor cenário seriam consultas agendadas em até 10 dias. Dentre as outras variáveis, temos proporções de não muito maiores que sim, em praticamente todas. Tratamento de dados. Fizemos alguns tratamentos na nossa base. Eis, consideramos a idade maior ou igual a zero e menor ou igual a 95. Também consideramos o dia da semana, da marcação e da consulta. Fizemos também o intervalo de datas, utilizando a distância de dias entre o agendamento e a consulta. Separamos as idades por faixa etária. Consideramos criança, jovem, adulto, melhor idade e idoso. Também fizemos a transformação numérica, de dados categóricos para numéricos. Desafios. Um dos maiores desafios foi encontrar as features corretas. O outro foi aumentar a acurácia dos modelos testados. Solução. Técnicas utilizadas. Smote para balanceamento da base. Regressão logística, como o nosso baseline. Árvore de decisão e Randall Forest. Resultados. Aqui temos os resultados da regressão logística, onde no treino nós tivemos de acurácia 71.5 e na validação 71.2. Agora seguimos com o resultado da árvore de decisão, onde o treino nós tivemos 72.1 e a validação 70.4. Já na Randall Forest, nós tivemos de treino 80.6 e na validação 75.2. Então, o nosso modelo escolhido foi a Randall Forest, que melhor se comportou. Nós rodamos esse modelo na nossa base de treino, o que resultou em 65% de acurácia. Conclusão. Neste trabalho, tivemos um problema inicial em melhorar a acurácia dos modelos testados. Para isso, construímos novos filtres com base nas já existentes. Portanto, o melhor modelo para este problema foi a Randall Forest. Apesar do seu tempo de processamento ser maior que as demais, ela possuiu resultados satisfatórios. Muito obrigada.